Música Fala meus amigos, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro, nos campeonatos em que disputam Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Primeira Liga Aí vai, tem Carioca, tô aqui falando Bom, e final de semana? Final de semana é Brasileirão Brasileirão 2017, décima quarta rodada Onde começou no sábado com o tropeço do Corinthians Pra desespero de um monte de comentaristas Que já dão como certo o título do Corinthians Que já diz que o Corinthians é o melhor futebol do planeta Aonde todos os jogadores do Corinthians são craques Menos Bem, menos Falar de novo, vou ser chato Vou acabar falando que eu sou chato Olha até a sua mesmo O time do Corinthians tá num ótimo momento Todos os jogadores estão jogando bem Mas estão atingindo o nível máximo que eles jogam A tendência é que bata E comece a descer O Corinthians tem time, mas não tem elenco Três titulares não jogaram Entrou em reservas Foram do mesmo nível? Não Espere Só o tempo dirá Campeonato não acabou A pontuação Do primeiro pro segundo Já diminuiu um pouquinho Segundo é o Grêmio Que ganhou Já tirou mais dois pontinhos disso aí Que eram Nove, dez, já caiu pra oito Bom, o corso vai diminuir Tem muita cor Muita água Muita água E muito comentarista Comentarista Que ganha muito pra isso Que fala que futebol bonito é jogar atrás e sair no contra-ataque Futebol bonito é jogar no erro do adversário Time que joga pra frente Que busca sempre um ataque Metido à besta Esses comentaristas Sinto que em breve Eles vão mudar de opinião Aí vão perder a credibilidade Porque Não sabe o que fala Muita opinião toda hora Primeiro era um futebol bonito Depois não vai ser Escuta o que eu tô falando Segundo turno De repente até no primeiro turno ainda Mas o segundo turno promete Muitas surpresas Mas vamos lá No domingão O terceiro O terceiro Caio Guilhoca Que jogou Um pouquinho mais tarde Foi o Tricolor Foi o Fluminense Jogou ele pela 14ª rodada Jogou fora Contra o Curitiba Eu tava preocupado Com esse jogo O Fluminense Contra o Curitiba O Curitiba jogando em casa Vinha com uma vitória Fora de cada De 4 a 1 Em cima do Havaí O Fluminense Todo desmontado O time titular atual Já é um problema Porque já tem Um monte de gente No departamento médico E ficou com mais Gente Por causa da maré Ela foi machucada Ou seja O time do Fluminense Muito desfocado O time do Fluminense Já tava na segunda parte Da tabela Se perde Ia cair muito mais Ia ficar muito mais próximo Da zona de rebaixamento Porém O Fluminense Conseguiu ganhar 2 a 1 No Curitiba De graças a Deus Ufa É Agradeça muito Também ao goleiro Judicial do Fluminense Agradeça muito Muito a ele Que ele salvou muito O Fluminense Principalmente No segundo tempo É O jogo foi bom Tecnicamente O jogo não foi bom Teve muita disposição Muita raça Mas faltou Qualidade Para os dois times O Fluminense Não se pode nem cobrar muito Não tem como cobrar O Abel Não consegue manter O mesmo time sempre É muito desfalque É A garotada É Muitas das vezes Muito afobado Você viu o Joel O Desculpa O Abel Berrando pelo meio No meio Da área ali Gritando Pelo amor de Deus Segura a bola Trabalha a bola O time do Fluminense Não consegue trabalhar a bola Toda vez que o Fluminense Pega a bola Tem que ter correria E nem sempre é assim Principalmente se tiver ganhando Para que colocar correria Se tiver um contra-ataque Sim Mas se não tiver Para que correria Segura a bola Quebra o jogo um pouquinho Tira a pressão Do time adversário Mas não O Fluminense não sabe jogar assim Provavelmente é ímpeto Dos jogadores mais novos O Abel ali Desesperado Falando para eles Diminuir Porque eles pegavam a bola Bicavam toda hora Então tentavam Um contra-ataque desesperado E mesmo com 30 jogadores Do Curitiba Atrás do Fluminense Tentavam de qualquer maneira O Fluminense tomou mais sufoco Do Curitiba Justamente Por essa afobação Que o time do Fluminense tem Isso aí vem Da juventude O time do Fluminense O time do Fluminense É muito novo Tem muitos jogadores Inexperientes Além de Hoje O Fluminense Dá a perder a zaga Ter que Improvisar Ali na zaga Olha a Ruela Teve que jogar De zagueiro Então foi complicado Mas vamos lá Primeiro tempo Começou Os times Tocando a bola O Fluminense Tentando Fazer a bola Rolar O Curitiba Um pouquinho mais pra cima Embalado Por causa da Da vitória Não teve muita oportunidade Logo no início Mas a oportunidade Que apareceu Foi um pênalti Que foi bem marcado Que o Henrique Aquele que jogou No Botafogo Colocou a bola Na marca do Cal Bateu Perdeu pra fora Perdeu o pênalti Que fez falta Fez falta Fez falta Ao Curitiba Perdeu Fluminense Naquela de Dar bola Pro adversário O Curitiba Tinha mais Ponto de bola Antes Do pênalti Já tinha mais Ponto de bola O Curitiba Procurando mais Tudo bem Que não tem Muita qualidade Na criação O Curitiba Mas o Fluminense Também não tinha Porque o Fluminense Iniciou o jogo Com Júlio César Lucas Pela lateral O Léo Pela outra Na zaga Ele colocou O Reginaldo Que logo no início Se machucou Aí teve que fazer A cidade do Frazan Botou o Frazan E o Igor Nogueira Ele colocou No meio Três cabezas de área O fato de ter Três volantes Não quer dizer Que saiba marcar Que vai dar Proprio da sua zaga Tanto que não deu Que sofrer o pênalti Ele colocou ali O Wendel Marlon Freitas E o Aneruelo Ali os três Nenhum É múltiplo De criação Aí colocou Gustavo Scarpa Aberto por uma ponta O Richargo por outra E o Pedro O Pedro Quase não viu O Pedro no jogo Vi quando ele tomou Um cartão amarelo Mas quase não viu O Pedro No jogo ele participou Muito pouco Na verdade Quem fez Um homem de frente Um homem de lado Foi o Richardson Que estava Ocupando As duas Depois do pênalti O jogo foi desenrolando O Fluminense Não conseguindo Criar Dando muita bola Para o Curitiba O Curitiba Ficando Mas acabou Ela fazendo pressão Fazendo pressão O Fluminense não conseguia Entrar justamente Por isso Porque o único homem De criação De pensamento É o Scarpa Mas ele estava Pelo lado direito É O Fluminense tentava Aqui tentava ali Mas a linha De defesa do Curitiba Estava muito bem feita Então estava Dificultando muito O Fluminense Conseguia alguma coisa Numa falha Da defesa do Curitiba Aleluia A falha aconteceu Justamente pelo lado direito Onde estava o Scarpa O Scarpa O Scarpa conseguiu ganhar No corpo O jogador do Curitiba Simbolou O jogador do Curitiba O jogador do Curitiba Caiu Ele conseguiu A avançar No bico da área Ele tocou Para trás O Richardson Dominou Dominou De costa Virou Deu-lhe uma pancada De canhota No ângulo Um golaço Ele estava Quase fora da área Um golaço Tirou o zagueiro O zagueiro ficou perdido E mandou-lhe um golaço Na gaveta 1x0 O Fluminense Num dos poucos momentos Que o Fluminense Fez um trabalho Fez Uma triangulação Quis sair jogando Porque o Fluminense Não saia jogando Quando saiu jogando Tocando a bola Pensando O jogo Conseguiu O gol Com o lance Do Scarpa Tocou para o Richard Um trabalho individual De categoria Do Richard Que meteu lá na gaveta 1x0 Fluminense Time do Curitiba Foi para cima A torcida já Gritando Vaiando O Henrique Toda hora O leitor Acabando a bola Curitiba foi para cima Num desses contra-ataques Aí sim Bom Num desses contra-ataques O Fluminense Foi em massa Para frente Aí já Pelo lado esquerdo Vieram tabelando Pelo lado esquerdo Sobrou a bola Para o Léo Lateral esquerdo Ele deu na pancada Bateu ainda no zagueiro Enganou o goleiro 2x0 O Fluminense No primeiro tempo Para aliviar o sufoco Porque Estava atento O Fluminense Não podia perder Por causa da pontuação Na tabela 2x0 Um despreparo Um destempero total Do time Do Curitiba Depois do primeiro gol Eles se perderam Ficaram batendo cabeça Não conseguiram Mas se encontrar no jogo O tag do Curitiba Desesperado Porque ele estava vendo Que era muito mais fácil O Fluminense Ainda no primeiro tempo Chegar Ao terceiro gol Do que O Curitiba Fazer O primeiro O jogo Foi se acalmando Foi se acalmando O Curitiba Foi botando Os nervos No lugar E no finalzinho Do jogo Já nos acréscimos Um escanteio Pelo lado direito Onde foi batido Teve uma folha Ali Um bate-rebate Ali Capa a bola A bola sobrou Na pequena área No meio Onde entrou Dois jogadores Do Curitiba E O Henrique Acabou Botando pra dentro Fazendo O primeiro gol Do Curitiba Que ele nem comemorou Que a torcida Estava vaiendo Também estava chateada Porque ele perdeu O pênalti Infelizmente Esse pênalti Ele perdeu Acabou dando a derrota Para o Curitiba Dois a um Fluminense No primeiro tempo Foi o gol Acabou o jogo Ainda estava bom Dois a um Fluminense No primeiro tempo É Um primeiro tempo Tecnicamente Não muito bom Mas com muita raça Muita Muita disposição É Fluminense conseguiu Fazer o primeiro gol Num erro Desculpa Grimpada Grimpada Fogo E não vou cortar isso não No 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 erro Ali Era o jogador Do Curitiba Então saiu Primeiro gol Nesse E o segundo Foi no contra-ataque Na hora que o time do Curitiba Estava Meio enrolado No primeiro tempo Dois a um Fluminense Foi pro segundo tempo Segundo tempo Deu mais Curitiba Fluminense Fluminense quase não jogou Aí começou o drama Também do Fluminense O Nogueira Que estava ali na zaga Já não é muita dele Sentiu Ele teve que Recuar Orejuela Pra zaga Colocou O Renato Que entrou ali Pelo lado Direito É É o que tinha que fazer Porque ele não tinha Zagueiro Ficou ali Curitiba foi pra cima E o Curitiba Teve Pelo menos Umas 4 5 chances De empatar E teve uma Que tem que dar É É Aplausos Que o Júnior Certo É uma cabeçada Do Alexandro Sinceramente eu não sei O que o Alexandro Tá fazendo no banco Do Curitiba Não sei Não sei É É O Alexandro Não é pior Do que o Neto Berola Não é Mas Eu não sou técnico Talvez a torcida Esteja reclamando Do técnico Do Curitiba Mas também por causa disso Não sei O Leitão subiu de cabeça Cabeceou pra baixo O Luciano fez uma grande Defesa e salvou O Fluminense De ter tomado o empate Curitiba Continuou pressionando Tocando Virando a bola De um lado Virando com o outro Cruzando na área A defesa do Fluminense Batendo um pouco a cabeça Até porque Tava improvisada ali Só que o Fluminense Deu mais chance A Curitiba Porque o Fluminense Não segura a bola O Fluminense Não segura Não consegue segurar a bola Toda jogada Que o Fluminense Pegava Ele queria Da velocidade Queria correria Pô, mas tava ganhando Tava ganhando Pra que ganhando Ah, calma Quebra um pouco Pô, o Curitiba O Curitiba Não tava fazendo pressão Quebra essa jogada Um pouco Toca a bola Tenta fazer a bola Rolar Mas não consegue Aí toda hora Ele tentava Não conseguia Perder a bola Bola no Curitiba E isso foi E isso foi Mais ou menos Até Aos 37, 38 minutos O Curitiba Tentando Tentando Depois o Curitiba Começou a ficar Desesperado Foi dando Bicão Pra cima Pra tentar Entrar na área De qualquer maneira Foi ficando Irritado Com o juiz Foi perdendo A concentração Aí o jogo Ficou mais fácil Pro Fluminense Então o Fluminense Começou a trabalhar A bola O Abel tirou O Pedro Que não entrou Em campo Botou O O O menino Júnior Botou ali o Júnior Pelo lado esquerdo Pelo lado esquerdo Não Botou ele Pelo lado direito O Richardson Continuou Pelo lado esquerdo E colocou O Scarpa De centroavante Ali Então ficaram Júnior E o Richardson Voltando E O Richardson Fazendo ali Aquele falso nove Com aquela Proteção Da zaga Aqueles três Ali Na frente da zaga Pra tentar Tomar o gol Curitiba Desesperado Foi tentando De qualquer maneira Já sem organização Nenhuma 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 Aí não teve Mais muito susto Pro Fluminense Teve Aquela jogada Na área Onde todo mundo Cabeceava Todo mundo Batia Chuta daqui Chuta de lá O Leandro de Luciano Socava a bola Sofreu falta Umas duas Ou três vezes Teve Alguns Lando Fluminense Pegou No contra-ataque Com o Marco Júnior Que ele Caiu Pelo lado Pelo lado Pelo lado Pelo lado Esquerdo Tentava Segurar a bola Ali O Chão Também Tentando Segurar a bola O Scarpa Tentava Puxar Um contra-ataque De vez em quando O Scarpa Colocava a cabeça Resultado O Cruzeiro Com o Flamengo Não foi bom Mas houve esforço Houve desempenho Houve raça E o principal Fluminense ganhou Três pontos em casa Alívio Para o Abel Alívio Para a garotada Alívio Para a torcida Também E para a diretoria Bom Meus amigos Essa foi Fluminense 2x1 Mais uma vitória Dois cariocas No campeonato Brasileiro E Como esse jogo Foi o último Dos cariocas Primeira vitória Dos cariocas Porque os outros Dois cariocas Que jogaram Neste domingo Empataram O Flamengo Empatou Com o Cruzeiro Em 1x1 Fora de casa E o Vasco Empatou Com o Santos No estádio vazio Sem ninguém Em 0x0 Que também Os dois times Poderiam ter ficado Em casa Também não aconteceu Muita coisa No jogo do Vasco Santos Fluminense 2x1 Vitória carioca Meus amigos Compartilhem E ó Depois eu falo Da 15ª rodada E faço análise Do jogo do Fluminense Contra o Cruzeiro Eu acho que é contra o Cruzeiro Na décima Que tá rodada assim Se não for Depois eu digo Com quem ele joga Mas eu acho que é contra o Cruzeiro sim É Compartilhem E se inscreva no canal Resenha com Magalhães Um abraço Até mais Fui Brasil a fusão Que é Vida campeã Todo lugar O mais Nessa praça Todos os Líderes Se encontrarem Com aça E Tampaios Obrigado.